Insumos para a produção da vacina da Oxford-AstraZeneca pela Fiocruz chegaram ao país neste fim de semana e o Brasil também iniciou as inspeções técnicas no laboratório indiano que produz a vacina Covaxin. A vacinação dos brasileiros contra a Covid-19 deve contar com 22 milhões de novas doses neste mês de março, como afirmou o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. Desde o início da vacinação, o Ministério da Saúde distribuiu aos estados e ao Distrito Federal mais de 15 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Um novo lote do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, chegou ao Brasil no último sábado. O produto é para a fabricação de 12 milhões e 200 mil doses da vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que será feita no Brasil pela Fiocruz. Em conversa com apoiadores nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro comentou a previsão de vacinas distribuídas ainda neste mês de março. Neste mês, devemos ter no mínimo 22 milhões de vacinas. Então, começou a ser essas vacinas a serem certificadas pela vida. Estamos comprando. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária começou a fazer a inspeção no laboratório da BioNTech, que produz a vacina Covaxin na Índia, para avaliar os padrões de boas práticas de produção, tanto do insumo farmacêutico quanto das vacinas. Esta é uma das etapas necessárias para a concessão do registro da vacina. Na noite do domingo, Bolsonaro se reuniu com ministros e com os presidentes da Câmara e do Senado para tratar da vacina e também do novo auxílio emergencial. R$ 250,00 por quatro meses. R$ 250,00 está acima da média do Bolsa Família, que são R$ 190,00.